fã que que aqui? não sei títio Zé Seu pai tá lá por último lá, ó, opa, tudo bom? Olha o papai ali, bebico! Olha o papai ali! Caraca, a gente pra caramba! Mortim, Mortim! Maranhão, Maranhão! Maranhão! A água aí, ó! Opa! Bom dia! Pode parar! Vou parar, hein! Proibido parar, tem que ir direto! Pode parar não, bom dia! Eu vou, se eu parar, que é o meu ritmo! Vou parar aqui, pão! Não, não, vai, vamos lá! Não, não, vai, vamos lá! Não, não, vai, vamos lá! Não, tá aqui, você é uma mulher de maluca! Quem? Você é uma mulher de maluca! Bora, vai, vai, vai! É pra cima! Puxa o rachinho! Ah! Bibiu, quer aí, Bibiu? Ó, o Durval tá subindo aí! Você vai assim, Durval, me leva nessa cadeirinha! Não, tem que arrumar ele primeiro! Vamos! Cadê o Durval? A golejinha vai começar! Caraca, a gente pra caramba! O Durval vai me levar! Vamos! O Durval vai me levar! Não, filho, o papai... Ó, o seu pai já foi! A outra rosa, tá lá! Caramba, é muita gente! Ih, bebeu água, hein! Aí, bebeu água, hein! É também, Renato? É nada! O que você quer? É, se vir, se vir! Se vir! Oi! 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 Oi!